Olá, aqui é a Prográsio do Sem Palavra Cantada. Bom dia, crianças. Bom dia, família. E hoje é dia de história. E a história de hoje é o Sete Sapatos da Princesa. E essa história, crianças, começa com um mistério. Pois é. Essa história se passou num reino distante. Nesse reino havia uma princesa, muito da inteligente. Seu nome era Lisbela. Lisbela era uma princesa muito linda, muito forte e inteligente. Seu pai a amava profundamente. Mas ele amava tanto a menina, tanto, que tinha medo que acontecesse qualquer coisa com ela. Não deixava ela sair, não deixava ela ir para outros reinos e nem viver as aventuras que Lisbela tanto sonhava. A princesa ficava em seu castelo sozinha. O rei trabalhava muito, porque sempre queria que seu reino prosperasse e todos lá fossem felizes. Ele era um reino muito justo. Mas, por isso, muitas vezes deixava de dar atenção à nossa princesa. Mas o rei começou a ficar muito encafifado, crianças. Pois a nossa linda princesa gastava sete pares de sapato todos os dias. Isso mesmo, todos os dias. O rei já estava ficando careca, pois não conseguia descobrir o que aconteceu com esses sapatos. E sempre dizia Lisbela. Mas como, minha filha, sapatos duram por uma eternidade, mas nos seus pés eles só duram um dia. E são sete pares de sapato por dia. O que você anda fazendo, Lisbela? Mas ela sempre respondia com isso aí. Nada, papai. Apenas o suso. Agora, se eles gastam tão rápido suas solas, a culpa não é minha. Eu só fico pelo castelo, papai. Não faço nada mais que isso. Mas o rei conhecia bem sua filha. Sabia que ela era muito esperta. Ele tentou crianças de todas as fórmulas solucionarem. Esse mistério. Mas não conseguia. O rei já estava desesperado. Então desistiu. Ele anunciou uma recompensa. Quem me trouxer a resposta para esse enigma, eu darei tudo. Darei um castelo. O tornarei cavaleiro com muitas riquezas. Então crianças, vinheram pessoas de todos os cantos do mundo. Cada um deles se hospedava no castelo para observar a princesa de perto. Mas a nossa princesa, como eu disse para vocês, era muito da escrava. Quando os cavaleiros estavam lá, quase para dormir, então, ela chegava e oferecia sempre um chá. Eles aceitavam. Pois a princesa era muito cantadora. Mas quando tomavam crianças... Ah, que sono! De repente, dava um sono neles. Eles dormiam. E quando acordavam, os sapatos já estavam gastos. Nunca conseguiam achar a chave para esse mistério. O rei ficava muito e muito gado e expulsava eles do castelo. O rei já estava perdendo as esperanças. E os sapatos se acumulavam, gastos pela princesa. Mas eis que um dia, crianças, surgiram no reino João. João, crianças, era um aventureiro, um detetive, que saía pelo mundo, vivendo aventuras e solucionando mistérios, mistérios, mistérios muito e difíceis. João era muito famoso. Então, ele ouviu falar sobre este mistério e decidiu o que ia achar. E ao descobrir o que estava acontecendo, o rei ficou feliz que só, finalmente, finalmente, vou descobrir o que esta garota está fazendo com tantos sapatos. João, então, se hospedou no castelo. A princesa levou-o, então, puxar para João. Mas este, muito do esperto, também soube que a garota tinha colocado alguma coisa lá que fazia ele dormir. Então, ele fingiu que tinha dormido. Mas, na verdade, o rei tinha tomado uma gotinha só. João, então, fingiu que dormiu. Que saiu, acho que vou dormir. A princesa ficou toda serelepe. Então, decidiu-lhe fazer o que ela fazia todas as mãos. João, então, levantou rapidinho. Na primeira noite, crianças, ele descobriu, então, que a princesa guardava seus sapatos no baú. Ela chegava perto do baú e dizia umas palavras mágicas. Ele se abria e entregava os sapatos da princesa. Ela calçava e saía feliz da vida. João também descobriu que a princesa levava seu baú com os sapatos junto com ela. Na segunda noite, João descobriu que ela entrava no... Entrava num carro mágico que levava ela pelas nuvens e desaparecia. No terceiro dia, então, João entrou neste carro. Ficou escondido e esperou para ver aonde iria chegar. Pois bem, ele descobriu que a princesa toda noite ia para um reino mágico. Lá, ela dançava, 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 dançava. Nesse reino, tinham doentes, fadas, príncipes. Todos amavam a princesa. Ela se divertia muito e fazia muitas amizades. Cada vez que a sola do sapato gastava de tanto que ela dançava, ela falava uma palavra mágica. O baú se acordava e entregava outro par para ela. João também descobriu que no caminho para este reino mágico existiam flores muito mágicas. Flores de ouro, de rubi e até de esmeralda. O príncipe, o João, então, foi falar com a princesa. Ela desmentiu tudo o que ele disse. Mas aí ele disse, por acaso no seu reino tem flores de esmeralda? Flores de rubi ou flores de ouro, princesa? A princesa disse então para João que todas as noites ela gastava o sapato de tanto dançar porque era o único lugar que ela se sentia feliz, crianças. Lá ela tinha amigos, tinha companhia e no reino dela ela vivia sozinha. O seu pai não deixava ela viver as aventuras, não deixava ela viajar. João, então, ficou com muita dó da moça. Eles começaram a ser amigos e João prometeu que ia levá-la para viver muitas aventuras. Eles, então, começaram a sair pelo reino. João mostrou para ela o seu reino, fez ela conhecer pessoas, se divertir e a princesa começou a ficar muito feliz. Ela também um dia levou João para o seu reino mágico. Lá eles dançaram e dançaram muito e assim os dias tinham se passando. João e a princesa então se apaixonaram. Mas o rei já estava ficando muito bravo. Um dia encurralou João e disse Eu quero a resposta agora. Sei que você descobriu por que minha filha gasta tantos sapatos. João, então, crianças, não disse para o reino. O rei ficou tão bravo que expulsou ele do reino. Mas ele disse que não ia contar o segredo da princesa, pois ele a amava muito e não ia atrair. João foi expulso do reino e a princesa contou tudo ao seu pai. Implorou para que João voltasse, mas ele não deixou. No começo, crianças, ele ficou muito bravo com a princesa, mas depois ele entendeu que ela se sentia muito sozinha sem companhia. O rei, então, começou a trabalhar menos e passar mais tempo com a sua filha, mas ainda sentiu que mesmo assim ela estava um pouco triste. Ela amava a companhia do seu pai, mas também queria ir para o mundo, queria viver suas aventuras. O rei, então, finalmente deixou a sua filha ir, porque ele entendeu que amar ela também era deixar ela ser livre, deixar ela ser quem ela queria ser. A princesa, então, criança, foi pelo mundo, viajou pelos mares, pela terra e em uma de suas aventuras encontrou João. Desse dia e dia de crianças, eles nunca mais se separaram e casaram. Um dia, quando eles foram visitar o rei, ele notou que dentro do balbo ainda estava um monte de sapatos gastos da princesa e perguntou, mas minha filha, por que você continua gastando tantos sapatos? E ela respondeu, mas papai, eu que vivo tantas aventuras, vou me preocupar com pares de sapatos? E riu. E assim, a princesa e o louco foram felizes e felizes e felizes, ela gastando muitos sapatos, mas vivendo muitas aventuras e sendo muito felizes. Beijo, crianças!